A primeira Copa 15 de novembro será realizada nesse domingo, dia 10, na cidade de Santa Cruz de Minas. Eu estou aqui com o coordenador do evento, Alex Batista da Silva, e com o vice-presidente da Federação Mineira de Jiu-Jitsu, Ronald Bauer. Eu vou conversar com os dois sobre o evento. Bauer, fala um pouco pra gente sobre a sua participação nesse evento. Nós estaremos lá participando desse evento com vários atletas, né, nas diversas categorias, né, infantil, juvenil e adulto, né, vai ser um evento muito bom, né, a expectativa é muito boa. E eu, como vice-presidente administrativo da Federação, estarei lá participando e ajudando também na organização do evento, na arbitragem, né, tendo em vista que eu sou supervisor do Alex, né, ele formou faixa preta comigo, estarei lá participando e ajudando no evento. Agora eu vou conversar com o Alex Batista da Silva. Alex, fala pra gente como surgiu a iniciativa. A gente tem um projeto voluntário em Santa Cruz, Academia Guerreiros Unidos, né, e a gente não tem nenhuma condição, sabe, e a gente fez esse campeonato pra gente arrecadar um pouco de dinheiro pra gente poder ir viajar pra Belo Horizonte, são cinco etapas do Mineiro que a gente tem que viajar. E a gente sentou e foi esse meio que a gente teve, né, pra gente arrecadar o dinheiro. Quantas pessoas vão participar desse evento? São mais ou menos 200 atletas que a gente está esperando aqui em Santa Cruz de Minas. E a Copa, ela é dividida em categorias? Isso, são infantil, infantil juvenil, feminino também vai ter, entendeu? E a partir dos 18 anos, os de maiores, vai ter premiação em dinheiro e suplementos também. E de menor vai ser medalha e vamos também sortear kimonos também. É, você poderia fazer um convite à população que quiser participar? Então, eu faço o convite pra todas as pessoas, né, que a porta está aberta, todas as academias, pessoas, né, e quem quiser entrar lá, no 15 de novembro, vai ser um alimento perecível, tá? E a porta está aberta pra todas as pessoas, São João do Rei, Santa Cruz, Tiradentes, né, que são todas as regiões. Eu agradeço a vocês dois. Suelen Passarelli para o Jornal Regional. Tchau. 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 Tchau.